Agora sim, temos o visual do gênio para o filme Aladdin. O último episódio de The Big Bang Theory terá uma hora de duração. A atriz pode não retornar para Velozes e Furiosos 9. E a prévia do próximo episódio de The Walking Dead, o Nerd saiu de hoje. E antes que eu conto para vocês quais são as notícias de hoje, eu peço para que vocês se inscrevam no guia definitivo de tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do guia definitivo de tudo. E a Disney divulgou o novo teaser do filme Aladdin e nos mostra o visual do gênio. Ao contrário do que foi divulgado por fotos anteriores, agora nós podemos ver o gênio que é interpretado por Will Smith na sua cor azul. O filme vai contar a história de amor de Aladdin e Jasmine, mas promete ter um foco maior no desenvolvimento dos personagens. O filme Aladdin vai chegar nos cinemas aqui no Brasil no dia 23 de maio de 2019. E o último episódio de The Big Bang Theory vai ter uma hora de duração. Através de uma conversa com o TV Live, Chuck Lorre, que é o criador da série, confirmou que a série terá um final com uma hora de duração, dizendo o seguinte. Será uma hora com dois episódios conectados. Serão episódios separados que terão uma linha direta. A série The Big Bang Theory vai se encerrar agora na sua décima segunda temporada e ela vem sendo exibida aqui no Brasil pela Warner Channel. E a atriz Michelle Rodriguez pode não voltar para Velozes e Furiosos 9. Através de uma entrevista a Bennett Fair, a atriz disse não saber se vai voltar para a franquia, dizendo o seguinte. Tenho que ler o roteiro primeiro. Assim que ler, eu saberei. Minha energia está completamente direcionada ao feminino agora e dar apoio às mulheres. Passarei a maior parte da minha vida atirando e saindo com os garotos, os vendo coçar as bolas e sentindo o cheiro de peito. E agora estou sendo a poesia, a beleza, a sensualidade e o poder das mulheres. Então, eles precisam mostrar mais amor às mulheres. Não sei em que direção o filme vai, mas sei qual é o meu rumo. Veremos se eles combinam. O filme Velozes e Furiosos 9 tem a previsão de seu lançamento nos cinemas aqui no Brasil no dia 10 de abril de 2020. E foi divulgado pelo canal norte-americano AMC a prega do próximo episódio de The Walking Dead. O próximo episódio vai se chamar Ômega e vai ao ar nos Estados Unidos pelo canal AMC no dia 17 de fevereiro. E o executivo da HBO disse que o final de Game of Thrones é espetacular. Em entrevista ao Deadline, Casey Blois, que é o executivo da HBO, comentou o seguinte a respeito do final da série. Há muita especulação sobre a temporada final, como acontece com tudo relacionado a Game of Thrones. Tudo que posso dizer sobre essa temporada é que tudo é espetacular. A oitava e a última temporada de Game of Thrones vai estrear no dia 14 de abril pela HBO. E essas foram as notícias do NerdCell de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevança dele dentro do YouTube. e não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo.